Importantíssimo também, nessa primeira consulta, o casal deve entender Primeiro, como acontece naturalmente Ah, doutor, mas isso é muito fácil Sim, é muito fácil para alguns, não é tão fácil para outros A gente sabe que muitos casais às vezes Não, vai ter 15 folículos, vai ter 15 óvulos, vai ter muitos embriões e vai engravidar de gêmeos Sim, mas se você tem uma reserva ovariana um pouco menor, vai ter menos folículos Bom, mas podem sair 2, 3 óvulos por folículo Então, tem muitos detalhes técnicos que às vezes não estão muito claros Isto às vezes não está muito claro nem nos ginecologistas Que, ah, sim, terá, mas na FIV saem todos os óvulos Isto o ginecologista geral não tem obrigação de saber qual é a taxa de recuperação Ovário, folículo, óvulo Ele sai 100%, sai mais, sai menos Nem o ginecologista geral consegue saber isto Então, vocês têm que entender também como funciona de maneira natural Onde que está a dificuldade que vocês estão tendo para engravidar Ou seja, naturalmente como funciona Para que eu te diga, olha, se assim funciona natural Com essa alteração que você está tendo É aí onde você não está conseguindo É aí onde eu posso te ajudar com a técnica A, B ou C Com a fertilização in vitro, com a inseminação, com a laparoscopia Com a fertilização in vitro, com mínima estimulação e seleção de embriões E tudo isto vai ter um efeito muito importante em você Você entendendo isto, como que está, como que é natural Onde que está o defeito ou a alteração, a dificuldade que vocês estão tendo Onde que está, qual que é a ferramenta que nós vamos utilizar E aí onde vocês vão começar a entender Opa, vale a pena fazer isto Porque isto é exatamente Vai atingir exatamente onde eu não estou conseguindo Bom, e o que eu preciso? Qual é a taxa de sucesso desse tratamento fazendo aquilo? Qual é o esforço que eu preciso fazer para isto? Bom, tudo isto é importantíssimo saber na primeira consulta Bom, tudo isto é importante